Bom galera, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, o porteiro eletrônico da HDL. Esse porteiro eletrônico, ele está sem transmissão. Ele toca, mas no interfone ninguém ouve nada. Então, depois que eu coloquei ele aqui em funcionamento, ele fica tocando assim porque a trava de segurança não está fechada. Ele, se você toca lá dentro, normal, você atende e você não escuta nada. Alô, alô, mas você consegue falar lá de dentro para fora, mas de fora para dentro você não consegue. Porque o eletreto está com problema. O problema desse equipamento, sem transmissão, é o eletreto. Então, é um defeito que você pode consertar em casa ou você pode contratar um técnico para fazer. Se você tiver ferramentas adequadas para trabalhar, você pode fazer o conserto. Caso contrário, você pode contratar um técnico. Se, hoje com essa crise aí, está meio difícil de ficar gastando tanto, né? Principalmente quem mora realmente em casa, porque a manutenção é cara de uma casa. Então, se você tem tempo, se você tem ferramenta, você pode executar o serviço. Caso contrário, chame o técnico de sua confiança, que ele vai executar o serviço para você. Porteiro HDL, mas esse tipo de problema, ele também pode ser... É, pode dar em outros interfones, em outros porteiros eletrônicos, com outras marcas. Vai acontecer a mesma coisa, caso o eletreto esteja com problema. Já verifiquei se tem problema de ajuste na transmissão, mas não tem. O problema é com o eletreto mesmo. Então, ficou a dica, galera. Interfone HDL. Quando a unidade externa não consegue transmitir a voz para o interfone. O interfone, nesse caso, consegue falar lá fora. A pessoa que está lá fora consegue ouvir. Só que ela não consegue transmitir a sua voz lá para dentro. Ficou a dica, galera. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilhe, que vai ajudar o canal a estar colocando mais vídeos bons aí para vocês. Sobre eletrônica e também sobre outros tipos de serviço na sua residência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.